Música Nesta terça-feira, a Comissão de Saúde discutiu em audiência pública virtual a crise nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Entre os principais problemas denunciados está a falta de profissionais da rede, o que tem provocado o fechamento de leitos e serviços. Segundo a deputada federal Jandira Feghali, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados ingressou na Justiça e ganhou diversas ações que determinam que todas as unidades sejam plenamente abertas com todos os serviços funcionando, o que vem sendo descumprido pelo Ministério da Saúde. Outra preocupação dos parlamentares é com a possibilidade de abertura de 50 leitos de covid no Hospital da Lagoa para serem administrados pela Redidor durante a pandemia. Deputados, vereadores e servidores da saúde denunciam que a medida seria um primeiro passo para a privatização das unidades federais. As propostas deliberadas foram as seguintes. Um, mobilizar as comissões de saúde da Câmara Federal, da LERJ e da Câmara de Vereadores para uma ação conjunta no Supremo Tribunal Federal. Já existem várias decisões judiciais para que esses hospitais em especial, os hospitais da rede federal, abram seus leitos e contratem pessoal. Ter uma agenda conjunta desses poderes com a pauta única de defesa do SUS. Encaminhar a CPI para a CPI que está acontecendo lá no Senado, lá em Brasília, encaminhar um relatório consubstanciado, com bastante informações a respeito desses hospitais aqui no Rio de Janeiro e medidas judiciais contra a entrada da rede DOR nesse sistema. Música Música